Então a gente vai começar, Anel, o nosso curso pela família Efes-Girid. A família Efes-Girid tem uma grande importância na medicina veterinária, não só na medicina veterinária, mas também como saúde pública. Tem a briga das famílias virais, importantes vírus relacionados a diferentes tipos de patologias, como também está relacionado a doenças comumente vistas tanto na saúde pública como também na saúde veterinária. A família Efes-Girid tem uma grande quantidade de espécies envolvidas nesse gênero. Então a gente vai observar que grande parte do que foi descoberto, do que se sabe da família Efes-Girid se dá com relação aos vírus causadores de doenças em humanos. Então a gente for observar, existe uma grande variedade de espécies, uma classificação muito grande, a gente for observar as espécies pertencentes a essa família. Então a gente for observar as espécies, muito relacionadas ao mundo, a gente tem o Efes-Vírus humano, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 6 e por aí em diante. É uma quantidade muito grande de vírus. Então, e está relacionado, sempre que a gente fala da família Efes-Girid, a gente vai ver que tem algumas características específicas. E a família Efes-Girid, ela não é diferente, é uma das famílias que determinam infecções que a gente chama de inaparentes. Isso é o que que é? Sem a presença de sintomas, sem a presença de sinal clínico. Então muitas das situações que a gente observa, o animal ele é um contador, porém assintomático. Então sem qualquer manifestação de doença, mas ele abriga o vírus e principalmente ele acaba disseminando o vírus. Então a transmissão é local e sem que o animal esteja doente. Isso é muito importante. Isso acaba causando muitos problemas também na produção animal, especialmente que a gente vai falar de algumas enfermidades aqui, também na disciplina de enfermidades infecciosas no sexto período. E é um vírus que tem um ciclo replicativo bastante simples, comparado com as outras famílias virais. Então o ciclo replicativo é muito rápido. Então a produção de vírus ocorre de maneira muito rápida. A progene viral, seria o vírus produzido em uma replicação, ela é muito intensa e contínua. Então ocorre aí uma facilidade de replicação, consequentemente você tem uma facilidade de transmissão. Então por ser também um vírus já há muito tempo estudado, por um número de doenças, então ele acaba estimulando muito a resposta de vírus e faz com que o animal ele converta em anticorpos. Então isso amplia a possibilidade de diagnóstico também. Então geralmente as doenças causadas por vírus dessas famílias têm uma facilidade também de diagnóstico. Então não é tão difícil. Então as fases da aplicação viral ou da infecção, todas elas você consegue identificar, você tem diferentes metodologias de diagnóstico. Em relação a isso. Diagnóstico laboratorial. Não diagnóstico clínico, de a gente identificar, fazer uma queixa clínica e aí o que você tem. É mais lançado o diagnóstico laboratorial. Então identificar ou o vírus em si ou o resultado da interação do vírus com o hospedeiro. Então é um exame sorológico, exame indireto, no caso. Por isso. Bom, então a família herpesirídea é classificada em duas, em subfamílias, milagre de cembro. Essas subfamílias, lembra da terminologia, na microbiologia geral? Viridae. A família herpesirídea é uma família, então quando a gente fala de subfamília, a gente vê no final NAE. Herpesirídeo. Então as subfamílias, elas são classificadas, a gente tem a subfamília alfa herpesirídeo, olha lá, o sufixo ali NAE. A subfamília alfa herpesirídeo é onde concentra a maioria dos vírus de importância, tanto saúde pública como também saúde animal. O que difere bastante a classificação, se o vírus é classificado em subfamília, com alfa herpesirídeo, a gente vai ver que tem a beta herpesirídeo, com relação ao tipo de ciclo replicativo que lhe está. A família alfa herpesirídeo, compreende aí esses quatro gêneros, não só esses quatro, mas eu listo aqui para vocês somente, os que têm interesse em veterinário, que são os gêneros varicelovírus, que até destaquei aqui em sublinhando, é onde eu apresento o maior número de espécies de importância veterinária. O gênero simplex vírus, mar de vírus e iltovírus. Então, são vírus aí que é como é que tem de maníquios usados, uma série de outras espécies aí susceptíveis. E a grande diferença com relação a esses gêneros, essa subfamília, melhor dizendo, é que tem um ciclo replicativo muito curto, comparado às outras subfamílias. Então, os vírus pertencentes nessa subfamília, é justamente que são aqueles vírus que têm uma replicação rápida. Então, em relação a isso daí, então, o ciclo replicativo curto, o que faz com que esse vírus tenha uma produção maciça, uma produção bastante significativa. Outra diferença é que a família Epsirid, ela tem uma característica bastante específica dela, que é justamente os vírus pertencentes a essa família, eles se entram em um chamado processo de latência. O que seria esse processo de latência? A gente vai falar mais à frente, um pouco mais em breve, mais específico. Esse processo de latência seria uma queda na replicação do vírus. Muitas vezes está então influenciado pelo tipo de resposta imune que o animal apresenta. Então, é como se fosse um equilíbrio. Não digo nem um equilíbrio, é quando você tem um sistema imune altamente eficiente, a replicação do vírus diminui. E ocorre o inverso. Quando você tem uma queda na resistência imune, o sistema imunológico não trabalhando adequadamente, daí você tem um aumento na replicação. É justamente esse momento que você tem um animal competente imunologicamente, que você tem um animal trabalhando, o sistema imune funcionando adequadamente, que o nível da replicação diminui ou chega até a ser nulo, praticamente. Mas o vírus está presente ali. O local com que o vírus está presente é que também difere entre as subfamílias. No caso da família Alfa e Apsirine, justamente quando você tem a diminuição, praticamente a ausência de replicação do vírus, decorrente dessa característica do sistema imune, esses vírus que estão do gênero varicelovírus e plexovírus aí da subfamília Alfa e Apsirine, eles apresentam essa infecção latente em neurônios e gânglios sensoriais. Diferente do outro subfamílias, que a gente vai falar que é a Beta e Apsirine, que é em outro local já, que os vírus não estão presentes. O vírus de uma infecção latente não estão presentes. Que é praticamente o contrário. Os vírus da subfamília Beta e Apsirine, aqui, você tem citomegalovírus, muromegalovírus e rosolovírus, que não são gêneros tão importantes na medicina veterinária, eles já têm o contrário, já é um ciclo replicativo mais longo, mais demorado. E isso está em decorrência do tipo de cérebro que ele acomete, do tipo de tecido que ele acomete. E a latência, onde se dá? Em tecidos glandulares e principalmente nos rins. Completamente diferente dos outros gêneros da outra subfamília que a gente falou. Alfa e Apsirine, onde você tem os vírus de importância veterinária, saúde pública também. Então, para a infelicidade, digamos assim, dos animais domésticos, você tem os epizírus que infectam os animais domésticos, isso foi um pouco do estudo, nosso, são vírus que têm um ciclo replicativo muito rápido. Então, isso facilita a transmissão. Então, geralmente, são doenças de grande importância. Se fosse um vírus que tivesse um ciclo replicativo mais curto, então, latência e outros tipos de tecidos, a gente não teria tanto problema, tanta importância na medicina veterinária. O grande problema é justamente que ocorre essa forma, da característica, realmente lá tem isso significativo, terem as características específicas, isso que traz bastante importância. Dizem que ele tem o ADC em tecido glandular, porque se tiver em outra parte do corpo, ele continua a se multiplicar, só que nessa parte ele consegue... Isso, isso. Só que se ele está em outra parte do organismo, por exemplo, vamos com... pode ter se ligado a rim ou mesmo a alfamília, a alfavirina. Os neurônios você tem maior dificuldade de acesso. Digo assim, de células inflamatórias, é todo um sistema mais isolado, digamos assim, no organismo. É justamente nesse tipo de célula que primeiro para o vírus entrar nessa célula, ele tem que ter proteína na estrutura que consiga se ligar ao receptor, ele sem penetrar na célula. Então, traz que são situações locais de mais difícil acesso de atuação do sistema imune. Em outros locais, geralmente que se dá em mucosa, quando o vírus se multiplica, é mais fácil o acesso das células, tanto de resposta imuninata, como adaptativa. Então, isso faz com que o próprio sistema imune consiga eliminar esses vírus que estão em replicação, que estão circulando na circulação sanguínea do animal, fazendo com que isso acaba restando nesses outros órgãos, outros vírus, que mesmo com a atuação do sistema imune, você tem influência, por exemplo, de substâncias químicas, liberadas das células, citocinas, acabam interferindo no metabolismo e isso resulta na diminuição da replicação. Então, os vírus estão em latência e não é que só sobraram eles. Eles são locais de difícil acesso e onde tem acesso, por exemplo, o neurônio. O neurônio tem um metabolismo baixo, não um metabolismo reduzido, mas, por exemplo, o acesso não pode ser destruído por uma célula citotóxica, por exemplo, com a resposta imune. Então, você tem uma alimentação. Então, o vírus que está ali dentro, devido a alterações químicas, de alterações de metabolismo celular e de coerência da resposta imune, tende a cessar a sua replicação. Tá? Por isso. Bom? Então, aqui, obviamente, nessa beta-erpsilínea, que eu falei que vocês vão ter interesse veterinário. Ok? Bom, tem uma terceira subfamília, que a gama-erpsilínea, que também não tem nenhum interesse veterinário, só para a carga de informação, que também são relacionais, tem infecções em tecidos linfórdes, epitérios, fibroblastos, mas ainda não tem relação com pós, com enfermidades infecciosas nos animais domésticos também. Então, o que vai interessar para a gente é somente a subfamília alfa-erpsilínea, que representa os quatro principais gêneros que têm espécies de vírus de importância veterinária. Tudo bem? Alguma dúvida com essa classificação? Então, vamos lá. Consigo. Tá? Sim. Consigo o reclutamento. O senhor disse que na forma de hiper-erpsilínea, ele é rápido. Isso. Essa reclutação. Mas sim, o zero. O beta-erpsilíneo vai ser menos rápido do que o alto. Não é que seja rápido. Ele é mais simples. Por ser um vírus DNA, ele utiliza muito maquinário celular, ele tem que utilizar a proteína enzimática, dele mesmo, para atuar em uma etapa específica do seu ciclo de replicação. Então, ele utiliza todo o maquinário da célula. Já está pronta as enzimas. Então, isso faz com que muitos dos vírus, por exemplo, o que a gente fala aqui, a replicação da família cosvirínea, ela é mais simples. O que vai diferenciar isso é o tipo de o que vai formar que o vírus tenha uma replicação mais rápida ou mais lenta. Tem a ver também com o tipo de célula que está infectando. Então, isso que tem mais essa relação. As famílias, os vírus da subfamília alfa e afisirine, infectam células que têm um metabolismo também mais rápido. Geralmente são células de mucosa. Então, isso faz com que a síntese proteica que ocorre na célula ocorre de uma forma mais rápida. Então, o maquinário celular já está mais preparado para o ciclo replicativo do vírus. Então, faz com que esses vírus se repliquem mais rápido. Produz uma quantidade de progênio e virão mais rápida também. Já a família beta e afisirine, ela já vai infectar células que têm um potencial, um metabolismo mais baixo. Então, isso tende também a afetar a replicação, tornar ela mais longa, mais duradoura também. Em questão da família afisirine, é mais a simplicidade do ciclo replicativo. A gente vai começar bem. Então, para a gente ter uma ideia, dentro da subfamília alfa-afisirine, a gente tem os quatro gênios que eu falei para vocês. E é o gênio varicelovírus que tem o maior número de espécies de interesse animal quanto também humano. Então, a gente vê aqui o herpesírus bovino, tipo 1, tipo 5, por exemplo. O herpesírus bovino, tipo 1, só a citar exemplo, é causador de uma doença reprodutiva muito grave em bovinos, chamada IBR. A rina, a traquiita infecciosa bovina. Apesar de o nome falar que é rina ou traquiita, não tem nada a ver com o sistema reprodutivo, mas ela causa problemas de aborto, sim. O vírus tem entropismo para o trato reprodutivo também, para infecções vulvares, periões, sérias situações. Já para vocês terem uma ideia o quanto é diferenciado esse gênero, você tem o herpesírus bovino, tipo 5, já causa problema neurológico, a encefalite herpética bovina. Então, totalmente diferente. A espécie de vírus é a mesma, que são muito tipo do vírus, como se fosse uma variação dentro da própria espécie dos vírus aqui. A gente tem aqui o herpesírus canino, herpesírus caprino, herpesírus equino, 1, 3 e 5, felino, suíno, a doença de algéssica é causada pelo herpesírus suíno, tipo 1, é uma doença de modificação obrigatória, importante aí na suinicultura. E por outro lado, a gente tem o gênero simplex vírus, o herpesírus bovino, tipo 2. Então, vocês estão vendo que é praticamente a mesma espécie, a mesma espécie animal cometida por um herpesírus, mas elas têm diferentes formas de classificação. O que é que eu quero que vocês morizem aqui, ou entendam, que justamente é o gênero vai ser o vírus que apresenta a maior importância veterinária por ter o maior número de espécies, de vírus que cometem os animais do ambiente. Mas não que os outros gêneros sejam menos importantes. Por exemplo, o mar de vírus é a doença em aves. Então, o herpesírus aviário tipo 2 e 3 causa doença de maré, que é uma das doenças mais importantes na agricultura, que traz um problema muito grande, a notificação obrigatória, tem um sério de problemas aí. Então, tem essa importância também na medicina veterinária. Não é não. Foi? A IBR tem tratamento ou é só a prevenção? Só a vacina e a prevenção? É, é mais a prevenção. O tratamento dela geralmente é uma, porque eu vou mostrar para vocês. Quando você tem um animal infectado por herpesírus, ele vai estar infectado para o resto da vida dele. Então, geralmente, você não consegue eliminação completa do vírus que organiza o animal, justamente por ter essa capacidade de latência que o vírus tem. Então, ele fica, ele só volta a manifestar quando o animal tem um déficit no sistema imune, que está associado ao status fisiológico do animal. Então, se ele tem estresse, nutrição, manejo, vezes errado, de forma assim, ele pode ter uma deficiência fisiológica radicardio, o sistema imune volta a apresentar uma infecção. Exatamente. A IPR é impulsiva, a radicardio está muito por isso. Você tem o controle dela. Então, muitas vezes, o controle pode ser feito pela vacinação. Eu falo de prevenção. apareceu de novas mãos. Vamos? Rino traquerite infecciosa bovina. Isso. Professor, quando você fala que está na latência em alguns órgãos, aí o TAC, o TAC, o TAC, o TAC, o TAC, o TAC. 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 Só que ocorre a síntese. A tradução daquele genoma em proteína para a montagem de um novo rio. Então, isso é um processo de latência. Está bem só do portão. Só está ali parado. Ou ele tem uma produção muito baixa ou um número praticamente de vírus. Só que mesmo a produção baixa, esse animal é capaz de transmitir para o outro animal também. Esses novos vírus são produzidos mesmo naquele... Aí quando ele vem a produzir, ele vai produzir aqueles órgãos que ele estava enjado lá. Isso. Exatamente. Que caem de novo na circulação e podem infectar outros órgãos que não seriamente ele vai ter de latência. Ele não pode. A gente fica no caso do problema. Tá? Foi. O que vai diferenciar? O ERP-5 e o bovino estreito? O que vai diferenciar o ERP-12 e o ERP-12? Devido a... Isso está relacionado, por exemplo, a gente for observar aqui. O ERP-5 e o bovino tipo 1. Ele causa problema respiratório, trata respiratório, como também reprodutivo. Tanto que o nome dele é rima e traqueite, infecção, problema respiratório. O ERP-5 já é problema neurológico. O ERP-2 já causa relacionado a um processo de mastite ou chamada mamilite herpética bovina. Então, o que muda aí para fazer a classificação? Você leva vários fatores. Desde, por exemplo, o genoma, obviamente, desses tipos de vírus, eles são diferentes. Por exemplo, alguns vírus, eles vão apresentar um tipo específico de proteína no envelope que faz ele só se ligar, por exemplo, 5. O que ele tem capacidade de causar encefalite? Porque ele consegue penetrar nessa neuronal. Então, ele tem um tipo de proteína na superfície que é codificado pelo seu genoma que só confere a ele essa capacidade. Então, se muda a proteína que está no envelope do vírus, muda é mudada por quê? Porque o genoma é diferente também. Parte do gene que codifica essa proteína é diferente. Mesma coisa do tipo 2 e do tipo 1. Então, hoje, já há um bom tempo, a classificação dos vírus eleva muito em consideração as características genéticas. Então, você tem genes que estão presentes em algum tipo de vírus, outros genes não estão presentes. Então, tudo isso é motivo de classificação. Só que não só o genoma. O tipo de célula que ele afeta, o tipo de doença que ele determina, então, o tipo de espécie suscetível, claramente por isso. Então, o vírus é altamente específico, né? É altamente específico. Tá, mas altamente isso. Por isso. Se você diz que o vírus como você tem, você não vai deixar o vírus, né? Exato. Isso atrapalha alguma coisa em uma reprodução? Bastante, bastante. Igual, por exemplo, o genoma, pega o doença reprodutivo. Você pega uma propriedade que tem manejo reprodutivo, que faz cria, mas você tem uma alta taxa de infertilidade, por exemplo. Então, isso acomete, né? Você tem previso econômico em relação a isso. Então, o animal, muitas vezes, ele está deputado, ele vai ter lesões, ele não vai converter adequadamente para ele em ganho de peso, em produção leiteira, né? Você tem queda na produção também. Mas eu digo assim, o animal que produz o leite, que não tem essa doença, a gente ainda consome para os produtos ter evasão. Ah, sim. Quanto a isso, não tem problema. se a gente for levar a igrejação, por exemplo, o IBR, o EPIS-Vivo específico, ele é espécie independente. Então, o EPIS-Vivo bovino tipo 1 vai causar doença em bovino. O humano, só em humano. Ele tem essa relação também com a espécie envolvida. Então, não tem esse problema. E o consumo, mesmo assim, com a partícula de vírus, não vai infectar o ser humano, mesmo com o viseu, não vai ter essa diferenciação. A mesma coisa, você tem aqui o EPIS-Vivo equino, que causa o amor terpético. É um problema que é causado só em equino. Então, o problema é a transmissão entre essas espécies. não corre nenhum problema nenhum. Então, no caso do vírus, que as vírus que afetam a gentilidade não fazem problemas? Não, não. Não, específico. Há casos e casos. Não sei se vocês lembram o vento, mas vem muito pouco. Antes, ainda aí já batei pelo CCA, você tem os micos, até esses micos que ficam no campo. Diminuiu muito a população aqui no CCA. Como no Brasil, João Pessoa também tinha muito lá correndo nos rios e tudo mais, mas diminuiu muito. Uma das causas foi que o herpes-vírus humano é altamente letal para esse tipo de animal. Mas aí vem por características genéticas. Então, pela maior proximidade, sendo humano, com primatas, com símios, tem toda essa questão também envolvida na escala evolutiva. Então, sabe-se que o herpes-vírus humano, que para nós não é letal, causa o problema, o máximo é quando você tem manifestação clínica, com quem tem problema imunológico. E a todo momento, a todo momento não, mas muitas vezes o ser humano está disseminando esse vírus pelo contato, tanto pela saliva, por secreção ocular, que está presente nas pessoas. Então, ao chegar próximo, ao cada vez mais da procura de você alimentar esses animais, de trazer animais que sempre vão em busca de alimento, que sempre tem pela maior proximidade, a urbanização que seria dos animais, você teve a transmissão. E uma das causas de imunição da população desses animais é decorrente da infecção por herpes-vírus humano, que para eles é letal praticamente. Então, começa a dar lesões em mucosa oral, mucosa gástrica, o animal não absorve nutriente e acaba morrendo. Então, são casos e casos. No caso dos animais domésticos, eles são restritos. O herpes-vírus bovino causa o resto só em bovino e equino, só em equino, não tem tanto problema. E aqui a gama herpes-virime, que tem pouca influência veterinária, você já tem herpes-vírus ovino e também aviário. No caso, você tem aí o que causa febre catarral maligna em ovinos. Então, é importante também. Vou mostrar para vocês uma outra subfamília. Então, a subfamília de importância principal é a alfa-herpes-virime seguida da gama herpes-virime, de importância veterinária. A beta-herpes-virime não tem importância na medicina veterinária. Ok? Bom, vamos lembrar algumas denominações que vocês viram bastante na microbiologia geral. Se a gente for observar os herpes-vírus, os vírus que existem a essa família de viríde, eles são chamados vírus pleiobórficos. Todo mundo lembra dessa palavra? O que significa? Vírus pleiobórficos seria vírus que não tem forma definida ou tem sua forma de acordo com o local que ele esteja. Geralmente, o vírus pleiomórfico pode ter característica mais filamentosa ou mesmo esférica. É a situação do vírus. Os vírus pleiomórficos, falando mais especificamente ao herpes-vírus, geralmente ele tem esse formato esférico. E pela essa figura a gente já pode notar que a gente já vê características do envoltório. Então, são vírus aí que apresentam um capsídeo icosaético, está vendo aqui a figura? Toda ele formada nessas placas e é envelopado. Então você tem além dessa página capsídeo e cosaédrico, você tem mais uma camada que é justamente um envelope que vai ter interação com a célula dos pedidos. Então essas glicoproteínas aqui do envelope é que vão fazer contato com os receptores celulares e aí iniciar o processo do ciclo replicativo. Está bom? Está certo? Como característica ainda estrutural do vírus, além da capsídeo voltório, a gente tem que ver também, classificar com base qual é o material genético que esse vírus carrega. Então a gente lembra na microbiologia geral existem vírus que carregam genoma com RNA, genoma com DNA e tem toda essa alteração com o tipo de genoma também. Então você tem aqui, por exemplo, você está falando de um vírus DNA. E se a gente lembrar na microbiologia geral, na microbiologia, os vírus DNA ainda podem ser classificados como base na estrutura desse DNA. Fita simples, fita dupla. Então esse DNA ainda pode ser segmentado, pode ser ainda, não existe DNA segmentado, mas dentro da classificação você pode ter segmentado, não segmentado, circular, linear. O que a gente tem aqui na família epiziride é um vírus que carrega um DNA fita dupla, SDS que é fita dupla, de sua estrutura linear. Então você tem começo e fim daquela fita ré, genoma, fita dupla. E tem em torno de 125 até 235 mil pares de base. O que vai virar é o tamanho desse genoma a cada espécie viral. O herpes vírus é diferente do equino, por aí em diante. Pode ter mais ou menos bases em relação a isso. E também vocês viram lá no livro geral que é proporcional do tamanho do genoma para o tamanho da partícula viral. Então o herpes vírus tem um tamanho relativamente grande dentro da virologia, que vai de 120 a 300 nanômetros de ânimo. é justamente para comportar o genoma. Então vírus pequenos geralmente você tem genomas pequenos. E os vírus maiores você tem genomas maiores. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá? E unindo, esqueci de falar para vocês, o capsídeo ao genoma você tem tegumento. Vocês lembram disso? Como se fosse entre essas proteínas do capsídeo juntando as proteínas do envelope. Então esse meio aqui você tem como se fosse um tegumento. Um tecido ali, uma camada de substâncias ligando o capsídeo ao envelope. Tá bom? Tem para reentrar os conselhos do núcleo do micro-geral? Tá bom? Bom, então falando de replicação, a gente vai começar a falar um pouquinho. os vírus, os herpes-vírus, tem o local da replicação genômica no núcleo. Só que isso aqui eu já estou falando de replicação do seu genoma. Vamos falar um pouquinho antes, não está no slide, eu já falo para vocês. Qual que é a forma de penetração desse vírus? Perdão, qual que é a primeira etapa do ciclo replicativo do vírus? Você lembra? Era a dissorção, que era justamente o quê? a ligação das proteínas do envoltório do vírus ao receptor na membrana plasmática da célula. Lembra disso? Qual é a estrutura do vírus que tem essas proteínas de superfície? É envelope. Sempre a parte mais externa do vírus. Se eu falo que o vírus é envelopeado, as proteínas de ligação à célula é no envelope que está presente. Então, a forma de absorção nada mais é que juntar a união das glicoproteínas que estão esquematizados aqui com essa bolinha ligando ao receptor celular. A partir do momento que houve essa absorção, essa ligação da proteína do vírus com o receptor celular, o que vai acontecer nessa membrana? O que acontece com essa ligação do vírus à célula? Qual que é o próximo passo? A penetração. A penetração é a penetração do vírus à célula. Como que o vírus penetra? Porque a partir do momento da ligação dessas glicoproteínas com o receptor celular, você tem uma série de interações químicas entre esses receptores que mudam a conformidade da membrana plasmática. Então, isso resulta como que a célula tivesse... Qual que é a forma que a célula ela vai pensar de que forma? Entre aspas, pensar, né? Ela vai responder de que forma aquele receptor? O receptor é próprio só para vírus? Ela tem a membrana? Para tudo. Nutriente, hormônio, o que for. Então, se, por exemplo, ela vir ali que há um componente que se ligar àquele receptor ela tem que puxar o neque, ela tem que englobar, o vírus ela vai ter esse mesmo tipo de reação. Então, você tem o quê? O vírus entrou ali, a célula naturalmente ela vai identificar aquilo ali como algo que tem que ser englobado por ela, tem que ir para dentro da célula. Então, ela vai alterar, vai gastar energia e alterar toda a estrutura de membrana plasmática. No caso dos herpes vírus, qual que é a forma de penetração? Daí vai ocorrer a fusão do envelope do vírus com a membrana ao ponto que daí ele fica retido e vai para dentro só o quê ali do citoplasma? O capsídeo e lá dentro o genoma. Tudo bem? Estão conseguindo entender, compreender? Tá? Seguem comigo o raciocínio. Depois disso, o que falta para começar tudo isso? replicação do genoma síntese proteína. Você já pode começar a partir daí? Ele precisa perder o quê? Exatamente, o capsídeo, que ocorre naquela etapa de desnudamento, que é a perda, o one quote que fala, que é a perda desse capsídeo, liberando o quê ali para dentro da célula? O genoma, livre, a molécula que está dupla de DNA, linear, ali no citoplasma. Tá certo? É no citoplasma que ele vai ter acesso a todas as enzimas para multiplicar esse genoma em várias cópias? Não, onde ele vai encontrar? Primeiro, qual é a enzima que faz essa multiplicação? A DNA polimerase. Lembram disso, no livro geral? Tá? Essa DNA polimerase vai fazer o quê? Vai fazer cópias e mais cópias desse genoma. Porque para um novo vírus ser formado, não tem que ter um genoma dentro dele. então ele precisa copiar o próprio genoma igualzinho para compor os novos vírus que você formado. Tudo bem? Tá? Só que esse local é no núcleo, então o mecanismo de transporte intracelular, esse genoma que é liberado do clasmo, ele vai ser levado até o núcleo e lá que ele vai ser sintetizado. Tá? A partir do momento que o genoma já está presente no núcleo, começa como se fosse um ciclo normal da célula. É a mesma coisa que vai acontecer com o genoma do vírus é a mesma coisa que acontece com o genoma da célula. Isso, a cátua é com os vírus. E isso é como se fosse o próprio papado. Sim, e daí geralmente são os vírus que tem RNA, que já podem ser. Tá bom? Então você tem o genoma do vírus, o DNA Fita Dupla, no núcleo. A partir que você tem o genoma livre, quais são as outras etapas da replicação? Vocês lembram? Formar proteína. Isso, formar proteína, ou seja, síntese proteica e o que? Precisa, eu acabei de falar que a polimerase fala, multiplicar o material genético, a replicação genômica. Esses dois fatores, sempre lembrando, não só esses dois fatores, essas duas etapas, mas todas as etapas, por exemplo, se tiver uma superinfecção, com vários vírus infectando essa célula, ela está acontecendo tudo ao mesmo tempo. O que a gente separa, a dissorção, a penetração, é o, digamos assim, o curso de infecção de um vírus. Mas na célula, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, pode ter vírus entrando já com o vírus lá dentro se multiplicando. Muitas vezes, esse genoma, ele não vai servir de molde ou de onde que vai ser realizado, toda a parte de síntese proteica e de aplicação do genoma. Então, ao mesmo tempo ali, está transcrevendo aquele genoma em molécula de RNA mensageiro para poder fazer síntese proteica. e ao mesmo tempo, você tem outra fita que foi copiada, sendo copiada de novo pela DNA polimerase. Então, não está compreendendo o jeito que está? Então, o núcleo da célula está uma verdadeira bagunça. É material genético para tudo que é campo. É material genético sendo transcrito em RNA mensageiro para fazer a síntese proteica lá no ribossomo. É a DNA polimerase interagindo nesse genoma aqui, produzindo mais cópias de DNA para formar novos vírus. Então, tudo ao mesmo tempo. o que está acontecendo. Por isso que eu peço para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida com relação a essa etapa de duplicação material genético como também síntese proteica, que recorre, inclusive, aos livros, até que vocês viram, no ensino médio também, como que é a etapa de síntese proteica. Porque isso é importante. A gente vai usar praticamente em toda família viral. A gente vai ter que compreender como que é síntese proteica. todo mundo lembra do que significa que é o RNA mensageiro. Então, o que seria o material genético que está dentro da célula, lá no núcleo, esse material genético ele é transfrido em RNA. Lembra disso? O A, P, C, G, as bases. A adenina vira uracina. Lembra disso? A adenina tem uracina no RNA. Então, é formada no RNA, por que? Isso é uma mensageira. isso, ele vai relevar uma mensagem que está codificada no genoma para produzir uma proteína então lá, para onde que é feita a síndice proteína? os ribossomos que estão lá no citoplasma então é outro mecanismo de transporte que vai fazer com esse RNA mensageiro chegue nos ribossomos e comece a produzir proteína do vírus certo? então ao mesmo tempo, isso daí o vírus mudou alguma coisa do metabolismo da célula? mudou alguma coisa? o vírus, tipo, no maquinário a célula não faz duplicação do genoma, se multiplica também não faz síndice proteína? faz, então ele está usando o próprio maquinário da célula sem ter que alterar alguma coisa nessa, todo esse maquinário nessa estrutura, então por isso que o ciclo replicativo do vírus é mais simples estão entendendo? tá certo? então a partir daí a gente entra numa outra né, numa outra um outro conceito, né, da virologia que é a diferenciação com base no tipo de proteína que o vírus produz todo mundo lembra disso daí? o que eram proteínas iniciais o que eram proteínas tardias ou também chamadas de proteínas não estruturais e que são proteínas estruturais todo mundo lembra disso? tá? proteína não estrutural ou também chamada proteína inicial qual que é a função de uma proteína não estrutural? o próprio nome está falando não faz parte da estrutura ele vai agir com o que essa proteína? ela tem função do que? função de enzima função enzimática tanto é que ela é considerada denominada proteína inicial por quê? porque é codificada no início dessa síndice proteína porque o que o vírus tem que fazer? o que seria o ideal para o vírus em uma célula? exato ele tem que produzir muitas cópias dele mesmo então o que ele tem que fazer com a célula? a célula tem que continuar produzindo proteína da célula? não o que ele vai fazer por meio dessas proteínas enzimáticas iniciais que ele está produzindo? ele vai modificar o metabolismo celular fazendo com que a célula agora trabalhe a favor dele trabalhe produzindo só vírus então muitas das doenças causadas por vírus muitas vezes as células do tecido ele perde a função que é o que geralmente a gente vê fazendo um parêntese aqui só que vocês veem dessa questão de perda de função a gente falou muito na aula passada a questão de gripe grande influência quando a gente começa a ver que a célula do télio respiratório da traqueia do télio respiratório superior eles perdem função você começa a ter perda de muco você começa a ter tosse não tem a tosse? o que é a causa do da tosse? é muco que não está conseguindo ser eliminado por que não está conseguindo ser eliminado? porque você perde o movimento ciliar da mucosa você perde aquele desprovasamento então liberação de conteúdo perda de função o que é? vira o tragédio na célula primeiro destruindo essas células e impedindo que essas células tenham sua função no nosso está entendendo? tá? então aqui nos arco-vírus é a mesma coisa então o que ele está fazendo? ele está produzindo essas proteínas iniciais as proteínas não estruturais que tem função enzimática pra quê? pra alterar o metabolismo celular fazer com que a célula trabalhe a favor dele agora o que seria o trabalho a favor dele? produzir cópias e mais cópias desse vírus certo? então essas proteínas iniciais vão agir aonde por exemplo? amplificando ainda mais a produção a amplificação desse genoma então produzindo mais cópias desse genoma também e fazendo com que a célula trabalhe produzir cópias e mais cópias desse genoma é que chega um neleado aí começa a produção da intermédia dele aí chega o que o bocão vai produzir enzima pra ele se autoduplicar exatamente aumenta e a proteína estrutural em relação em relação àqueles enzimas bactérios da isozima que é a enzima que eles usam pra entrar sim é que já tem pronto no vírus mas a enzima essa etapa também? não, não isso já é uma enzima já pré-formada que se tem já no vírus então libera ali aí no caso é nesse processo inicial aí também é nesse processo inicial proteína inicial realmente pode ser nome dado proteína inicial não significa exatamente que essa proteína vai ser produzida no início da replicação é que muitas das vezes a maioria dos vírus é dado um nome genérico mas o nome certo seria proteína não estrutural é que antigamente os primeiros que foram utilizados tinham essas proteínas o herpes vírus é um exemplo disso essas proteínas eram sintetizadas no início da infecção só que isso não é regra geral para todos os vírus tá? então é só uma forma de denominação o ideal é que a gente sempre falar proteína não estrutural proteína de função enzimática tá? não é essa questão tá bom? mas então essa transmissão e a replicação não vai ter função ao mesmo tempo? ao mesmo tempo ao mesmo tempo porque depois essa enzima a polimerase que por exemplo o vírus produz e que também tem na célula ela não vai atuar no genoma produzindo cópias desse genoma formando o DNA da progene viral graças dos vírus né? dos filhos desse vírus não tá formando DNA pra compor novas partículas virais? esse DNA aí não pode também sofrer transcrição produzindo RNA mensageiro pra produzir mais proteína inicial pra produzir mais proteína tardia não é igualzinho um do outro é a mesma coisa então quanto mais cópias do genoma tiver é mais rápido torna-se ciclo aplicativo porque você não tem mais um único móvel você vai ter cada vez maior número de cópias e a mais o ARPV tem dois câmbios se fosse um vírus com uma RNA uma viralidade que ele só teria o próximo vírus não, também também mas é realmente o ciclo aplicativo igual que vocês viram na microbiologia ele é dividido nessas etapas que é comum em todos os vírus o que muda tanto é que a gente fala na na virologia a gente não fala mecanismo de replicação do vírus é como se fosse uma estratégia mesmo então a gente fala muito comum falar na virologia estratégias de replicação do vírus o do ARPV é uma classe de estratégia por quê? devido a consideração ao material genético dele então que é DNA se a gente põe por exemplo em vez de ser uma fita dupla ser uma fita simples você já tem mais uma etapa ainda dessa replicação da formação do genoma porque aí você tem que unir duas fitas o RNA muda completamente é outra situação também então essa estratégia de replicação do ARPV é mais simples por quê? é a mesma que vocês sabem é a mesma que vocês sabem até agora como é a replicação a síntese proteica de uma célula normal que também tem DNA fita dupla né? é tipo isso tá certo? então até aqui nesse replicativo o que a gente tem de produção? só cópias do material genético concorda? tá pronto pra fabricar novos vírus? tá ou não tá? aqui ó paramos aqui tá? o que que tá faltando aí? o que que vai em volta do genoma? tem proteína do capsídeo conformado? não proteína do capsídeo é uma proteína de que tipo? estrutural ela não faz parte da estrutura do vírus? então das camadas capsídeo envelopes de proteína que fazem parte do envelope também? então são proteínas que ainda precisam ser sintetizadas tá certo? pra essas proteínas também outra parte do genoma do vírus ele é transcrita em real mensageiro e vai produzir essas proteínas que geralmente é na fase mais tardia do ciclo replicativo que por isso eles são denominados proteínas tardias mas não quer dizer que são produzidos ao longo durante toda a replicação tudo bem? então compreendam? conseguiu o pensamento? tá? produziu proteínas estruturais ou seja proteína do capsídeo proteína do envelope o que que falta fazer agora? tá pronto o vírus? ou tem todos os componentes que o vírus precisa? isso tem material genético? tem tem proteína de capsídeo do envelope? degumento? tem pronto só é a parte agora depois da montagem é a chamada morfogênese mas é da origem a morfologia a forma do vírus tá? o que que é feito agora? é o inverso do que foi a entrada do vírus a entrada do vírus não foi primeiro perdendo cada parte externa até ficar o genoma livre agora é o contrário o genoma livre em volta vai ser depositado essas proteínas até formar a partícula viral o genoma livre qual que é a primeira envoltória em volta do genoma? o capsídeo em volta desse genoma tá certo? então você tem o genoma como o capsídeo já formado tudo bem? tá pronto o vírus? não o que que falta ainda? o envelope vamos relembrar o envelope ele é adquirido como? vocês lembram? isso então o que que é composto o envelope do vírus? de proteínas essas proteínas na superfície é do vírus ou da célula? da célula do vírus do vírus não tá produzindo aqui proteínas tardias não são proteínas estruturais as gregoproteínas de superfície até falei pra vocês o equine pro suíno lá o bovino não mudou a proteína da gregoproteína de superfície não é decorrente do genoma do vírus? vamos falar um pouquinho tá? o que que vai produzindo das proteínas do envelope do vírus? não é junto com essa produção das proteínas estruturais? é vocês falaram pra mim que o envelope é composto do que? não é a membrana da célula? pode ser a membrana de doplasmática ou a membrana de organela? pode a partir do momento que é feita as proteínas tardias tá? as proteínas do envelope elas são levadas ao retínio do plasmático ou ficam na membrana nuclear tá? ou seja a forma de liberação do vírus é tanto família que eu acabei confundindo o que você tem aqui aqui nada mais é do que essa forma uma forma de liberação tá? onde ele adquire o envelope na membrana nuclear ou principalmente no aparelho de Golgi então as proteínas que são do envelope são armazenadas todas ali na membrana do aparelho de Golgi então você tem a formação dos vírus dentro da célula tá? então você tem lembra que eu mostrei pra vocês falei pra vocês que você tem o genoma do vírus né? é feita uma camada das proteínas do capsídeo lembra? do capsídeo do vírus e formou ali o capsídeo agora falta formar só quem? envelope tá? então o capsídeo do vírus é transportado até a parelho de Golgi ou o local que dão as proteínas no envelope e a partir dali ocorre a aquisição do envelope então vai ter a formação já do vírus envelope do capsídeo do genoma todos os componentes dentro da célula além do complexo de Golgi tá? então se você tem a formação do vírus envelopado dentro da célula qual que é a única forma de liberação do vírus? única não qual que é a forma de liberação desse vírus? por exocitose tá? então por liberação se a liberação for por exocitose ou for endo entrada a liberação é por exocitose pode ser por exocitose no caso do herpes vírus a gente vai falar tá? é só pra registrar que eu quero mostrar pra vocês a edição do envelope aqui ela é dependendo da plasmática então você tem aqui a formação de um vírus intracelular então ocorre a liberação do exocitose tudo se dá início ao processo de absorção então a primeira etapa na verdade do processo aplicativo é o processo de absorção então as glicoproteínas do envelope se ligam aos receptores celulares e você tem aí a ligação da partícula viral como vocês estão observando aqui com a membrana plasmática da célula tá? qual que é o próximo passo? seria a penetração né? a entrada do vírus à célula então com essa ligação dos receptores né? da membrana plasmática às proteínas né? virais do envelope você tem uma série de modificações na membrana fazendo com que você tenha alteração da estrutura da membrana sendo assim e o envelope a gente sabe né? com esse conhecimento que vocês tiveram lá na micro geral que a composição do envelope é também de camada fosfolipídica ou seja você tem o mesmo tipo de ligação com relação à membrana plasmática ocorre o fusionamento né? da membrana plasmática melhor dizendo né? do envelope do vírus com a membrana plasmática ficando interiorizado posteriormente somente o capsídeo e lá dentro do capsídeo a molécula de DNA né? fita dupla linear que faz parte do genoma do herpes vírus tá? sendo assim o próximo passo é a perda do capsídeo né? é o desnudamento tá certo? então ele atinge o citoplasma e preste já entrar né? no núcleo sendo que é um vírus DNA e o herpes vírus por ser não né? é um dos vírus sendo apresentando DNA como material genético ele vai introduzir o seu DNA no núcleo da célula que é justamente no núcleo da célula que ele vai encontrar todas as enzimas DNA polimerase tudo que é próprio tanto pra sintetizar proteína a partir do material genético dele como também pra duplicar o seu genoma lembra? que eram as duas próximas etapas então o objetivo inicial do vírus né? que seria da replicação do vírus pra formação de novos vírus você tem a liberação do genoma lá no núcleo então notem que aqui nessa parte quando você ocorre a liberação do genoma no núcleo ele tá livre você tem os dois objetivos com relação que pode ser feita por esse genoma cópia dele mesmo e síntese proteica a partir desse genoma do vírus que é o que tá acontecendo aqui então uma série de RNA mensageiros né? são sintetizados são transcritos esses genomas os genes em RNA mensageiro e cada RNA mensageiro vai até o citoplasma né? encaminhado até o citoplasma pelo mecanismo de transporte da célula chegando no ribossomo e lá produzindo proteínas certo? então você tem diferentes genes que cada gene vai compor um RNA mensageiro sendo levado né? essa mensagem dentro dessa molécula de RNA até o ribossomo e aí produzindo as proteínas estruturais e proteínas não estruturais certo? proteínas não estruturais elas são chamadas também de proteínas iniciais né? por quê? porque geralmente são proteínas sintetizadas no início da replicação viral e que também promovem o início da produção de novos vírus proteínas não estruturais tem função do quê? qual que é a função da proteína não estrutural? são enzimática então vão servir para fazer com que a célula trabalhe a favor do vírus modificando sua síntese proteica modificando o ambiente celular fazendo com que esse vírus seja produzido em maior intensidade também tudo para otimizar a produção de novas partículas de vírus tá ok? sem dúvida até aí diga Lani não exatamente o que nós temos aqui as proteínas servem só esses mecanismos de facilitar reações químicas ou ser parte da composição da estrutura do vírus só isso já está mais relacionado às células animais as proteínas mais complexas de maior atividade tá? a gente com isso tudo bem gente? então o que você tem aqui além dessas proteínas o que é feito além da síntese proteica a partir do modo de genoma é feita a duplicação do seu próprio genoma tá certo? nos herpes vírus a gente tem uma modificação do seu genoma a partir do momento que ele entra na célula quando o genoma ele é liberado para o núcleo da célula tá? ele vai ele vai formar ele vai alterar essa estrutura de uma fita dupla linear para uma fita dupla circular do jeito que ele tem o genoma da célula o genoma da célula não é uma fita dupla de DNA circular também? então você tem essa mesma capacidade do que o vírus o DNA ele é modificado por meio de enzimas ali da célula alterando sua forma para a forma circular e a partir daí olha o que a gente está vendo aqui nesse número 8 aqui a formação de várias cópias de material genético então nesse DNA circular que você tem o que? a instalação da DNA polimerase e a partir daí você tem a formação de uma nova molécula de DNA tá? então fruto seria as cópias o DNA progene fruto do vírus do DNA viral inicial que é pelo vírus que penetra na célula tá? isso o que tem uma produção produtiva é que você tem vírus de capacidade infectante que eles tem que ser idênticos ao vírus inicial que teve a capacidade de infectar aquela célula só dentro da célula quando eles vão fazer parte da composição do vírus vocês notem ele já volta para a forma circular a forma linear do genoma só é desse primeiro molde do genoma do vírus que penetrou então ele é modificado as novas cópias do genoma eles não saem na forma circular é tudo na forma linear tá? é só o molde digamos assim o molde para formar novos genomas mas aqui é na forma circular o restante produto dessas cópias é tudo na forma linear tá? tudo bem? então o que a gente tem de resultado depois da expressão gênica da replicação genômica? cópias e mais cópias né? do genoma idêntico do DNA fita dupla linear e proteínas tanto iniciais que estão fazendo com que haja replicação e também proteínas estruturais certo? que vão compor capsídeo e envelope bom? diga eu vou entrar logo depois desse aqui a gente já vai entrar na processa de latência daí a gente vai modificar justamente que é bom a gente revisar a primeira essa parte como que é o ciclo aplicativo produtivo né? depois a gente diferenciar do ciclo latente tá? aqui você tem modificações especialmente aqui tá? a gente já entra nessa parte tudo bem gente? alguém tem alguma dúvida com relação a essas etapas aí iniciais da produção de vírus? qual que é o próximo passo? sendo que você tem todos os componentes você vai fazer o que com esses componentes? é montagem né? a morfogênese então notem que vocês têm lembrando vamos lembrar a estrutura do vírus é um vírus de capsídeo e cosaédrico e envelopado então aí já só de saber essas características já dá pra gente ter uma ideia de como que vai ser a montagem de liberação do vírus você tem a molécula de DNA ali linear fita dupla agora eu passo o inverso que foi o processo né? de penetração e desnudamento certo? então em volta dessa molécula de DNA fita dupla o que vai sendo montado? olha o que tá vendo aqui as proteínas tardias né? as proteínas estruturais que formam o capsídeo elas vão todas se formar em volta desse material genético formando novamente dentro do núcleo tá? formando novamente o que? uma molécula envolvendo esse material genético tá certo? então a primeira camada que é de dentro pra fora é você tem o capsídeo tá bem? tá pronto o vírus? só com isso? não isso você precisa ainda adquirir qual a outra estrutura do vírus pra sair idêntico aqui? você precisa adquirir o envelope do vírus na família pisviride o envelope ele é adquirido de membrana de organela tá? então a maturação do vírus ela ocorre dentro da célula o que significa maturação viral? é o vírus pronto infectante com as proteínas de ligação todas prontas pra poder infectar uma nova célula tá? o que que seria a maturação extracelular? que somente na liberação do vírus isso aconteceria tá? como o vírus ele adquire o envelope de organela especialmente de aparelho de Golgi retículo endoplasmático especialmente aparelho de Golgi que tem a função reservatória a questão de armazenamento de proteína faz com que os capsídeos já tendo dentro o vírus ali o vírus perdão o capsídeo tendo dentro ali a molécula DNA fita dupla sejam levados pro aparelho de Golgi tá? e ali notem que acontece o que? nessa membrana ali você tem já a deposição das proteínas do envelope estão vendo? aqui ó tá? então você tem um ponto certo desse capsídeo ter essa interação com as proteínas do envelope que já estão nessa membrana da organela ali com o aparelho de Golgi tá certo? então o que que vai acontecer? dentro dessa membrana você vê que forma um vaculo né? o que depois vai determinar a liberação do vírus então quando ele vai entrar dentro desse vaculo ele praticamente brota pra dentro desse vaculo ele adquire esse envelope faz parte da membrana desse vaculo que é do aparelho de Golgi e vai estar presente depois lá dentro então o que que é esse envelope? nada mais é com essa membrana da organela aqui tá certo? posteriormente qual que é o próximo né? qual que é o próximo passo? é a liberação a saída do vírus que nesse caso você faz né? o vírus a célula geralmente determina o processo por exocitose né? por exocitose não, não é um processo sempre lembrando tanto a entrada como o processo de liberação do vírus ele é um processo dado a célula de gás de energia mas é um processo fisiológico que normalmente você tem na célula né? só que aqui o tipo de proteína que liberaria por exocitose seria o resto de metabolismo normal de uma célula uma determinada substância um hormônio que fosse produzido que é liberado por exocitose né? então isso daqui nada mais é uma proteína que foi sintetizada dentro da célula que pra célula nada mais é do que uma simples proteína né? em volta por essa cápula por esse envelope mas a célula não tem esse potencial de diferenciar então é um processo fisiológico que o vírus utiliza pra poder ser liberado não, nem esse celular só ocorre lise quando houver rompimento de membrana tá? a lise celular rompimento de membrana se dá somente por vírus não envelopado tá? a gente por isso oi? é isso? tá bom? diga no livro ele tá dizendo que quando ele sai do núcleo é que ele ganha o envelope pela membrana do caráter então aqui tá vendo que tem duas possibilidades tá? então você tem exatamente isso o que que é importante saber que o herpesírus você tem maturação intracelular então ele adquire envelope de organelas eu tô falando tem essa via que é a aquisição do envelope de organela como aparelho de gorge como também da membrana nuclear só que isso daqui vai variar conforme o tipo de célula que ele tá infectando então muitas vezes quando você tem uma replicação bastante produtiva qual que é o caminho mais rápido de liberação no vírus qual o caminho mais fácil de maturação é justamente pelo organela responsável por esse tipo de síntese por esse tipo de liberação então a via por meio do aparelho de gorge por questão do envelope via a membrana do organela aqui no caso ela é muito mais comum mas pode ao mesmo tempo dependendo do mesmo tipo celular ele ter essas duas vias tanto da aquisição do envelope as proteínas do envelope aqui serem depositadas na membrana nuclear como também na membrana de organela e outras organelas também outras não da organela então você tem essas duas vias que depois adquirindo esse envelope você tem a formação de um vacúolo e a liberação por exocitose também isso exato exato por que daí não as glicoproteínas você já tem ali a formação direta aqui no caso a que espera as glicoproteínas para ter é quando você tem justamente aqui no aparelho de gorge no retículo endoplasmático é aí que ele vai adquirir o envelope que é quando ele precisa das proteínas quando ele faz já a eliminação adquire o envelope da membrana nuclear as proteínas já estão inseridas ali na membrana nuclear isso depende bastante de uma super infestação ou de uma célula que já tem uma produção durante muito tempo também de vírus isso faz com que o vírus se adapte e um tipo de alteração do mecanismo proporcionado por essas enzimas por essas proteínas não estruturais do vírus é justamente alterar essa forma do metabolismo também dando mais uma forma de aquisição do envelope tá por isso ok o senhor disse que aí quando é envelopado não há liso né isso só que não há passados que o senhor falou quando há ah do processo lítico né aqui no caso você não o que eu quis dizer é que você não tem rompimento da membrana plasmática por justamente liberação do vírus tá o que você tem liberando a quebra da membrana plasmática é por justamente esgotamento energético da célula que tá toda voltada mais reprodução de vírus e não tem como manter a conformação de membrana a manutenção da membrana entendeu então chega um ponto que você vai tendo aglomerações você tá tendo toda a alteração então as proteínas necessariamente seriam utilizadas pra manter a membrana plasmática toda ativação de transporte de membrana ela fica também comprometida então se não tem essa ativação a manutenção da membrana é prejudicada então chega um ponto que você tem grande quantidade de vírus e é dessa forma que o vírus elimina a célula o tipo de lesão que causa se não matasse a célula mesmo do jeito que tá aqui liberando você não teria sinal clínico você não teria necrose dando o tecido do alto então ocorre esse rompimento da célula justamente por uma morte celular mas por esgotamento energético praticamente da célula tá tudo bem gente entenderam compreendido gente a parte do ciclo replicativo então chega um ponto que o meio fisiológico é liberado por exocitose tudo bem tá é bom que a gente compreenda essa parte aqui porque justamente agora a gente vai entrar na parte de replicação do ciclo de latência tá que é justamente isso que a gente vai ver agora tá bom a latência que é o que a gente verifica né então vai haver a modificação do genoma né na sua forma circular lá no núcleo da célula normalmente no ciclo lítico e você tem daí no caso por intermediação né de ativações de receptores celulares por enzimas por substâncias químicas que o organismo secreta geralmente quando você tem um aumento da taxa de imunidade no organismo no animal esses hormônios essas substâncias químicas chamadas citocinas acabam interagindo com receptores da membrana plasmática da célula que aí vem toda aquela cascata questão de segundo mensageiro né de modificações que tem dentro da célula e isso acaba limitando a disposição de algumas enzimas que o vírus tem para justamente promover a síntese proteica tá em alguns outros casos você tem até a inativação da replicação porque alguns genes que estão relacionados a codificar as proteínas estruturais que vão formar novos vírus ou mesmo as não estruturais eles deixam de ser expressos ou seja deixa de ocorrer síntese proteica nesses genes tá devido a outra uma modificação que houve no organismo e a célula reconhece aquilo como alteração no metabolismo e acaba você não tendo expressão gênica consequentemente a replicação celular que estava intensa produtiva acaba diminuindo mas o que é importante falar infecção latente significa que está ocorrendo a infecção que o vírus está presente no interior da célula e que pode ter uma reativação voltar a se multiplicar novamente tá certo geralmente são as células que tem digamos assim mais uma barreira barreira hematoencefálica tá em ramos nervosos são vírus os herbicípios ele tem uma predisposição a poder infectar penetrar um número muito grande uma variedade muito grande de células entre essas células os neurônios tá especialmente de nervo trigêmeo é onde justamente fica para mim da subfamilha alfa-herpesvirina é onde eles ficam no processo de latência então são células menos septiva ações do próprio sistema imune por exemplo tá e que eles mantém nessa forma por ter um outro tipo de metabolismo a essa modificação e sem expressão do seu gene sem produzir proteína sem replicar tá vou mostrar com vocês como que dá isso daí tá bom no entanto por que que outros vírus que afetam o sistema nervoso por exemplo o vírus da raiva ele tá afetando o mesmo tipo de célula praticamente não tá o neurônio por que ele não entra em latência porque é uma característica própria e somente os herpes vírus tem essa capacidade de determinar infecção latente por que isso porque tá codificado no seu material genético o genoma do vírus ele carrega um vírus um gene chamado de gene lat tá o gene lat obviamente aí vem de latência tá e é justamente a né a a a a o vírus a célula deixa de sintetizar outros genes e esse vírus lat ele é expresso tá esse vírus lat é expresso o que vai fazer esse vírus o que vai fazer esse vírus lat esse gene lat melhor dizendo tá ele vai tornar o genoma do vírus inativo fazendo com que não ocorra uma replicação ou que essa replicação viral seja mínima tá praticamente neutra bom vamos lá tá esse gene lat então o que a gente tem a expressão dele ele vai fazer com que o genoma ele fique inativo tá geralmente isso acontece né nas células neuronais especialmente gândios sensoriais no caso da subfamilial que a gente falou a predileção é que sejam nervo trigênio e nervo sacral tá isso é uma das situações tá bom além desses locais das células neuronais há outros herpes virinos como a família beta subfamília beta herpes virine determinam já nas tonsilas sistema nervoso central tá então alguns linfócitos dependendo da subfamília gama herpes virine determina já o processo de latência nos linfócitos tá então você tem com o genoma inativo sem a expressão gênica você não tem síntese proteica você não tem formação de proteínas iniciais você não tem formação de proteínas estruturais tá então você torna esse vírus o que? esse tipo de implicação uma implicação improdutiva tá ou seja não vai ter a produção de novos vírus se você não tem a produção de novos vírus você vai determinar a lesão celular vai ou não vai? se não tem a produção de novos vírus não vai ter então aquele animal que antes estava tendo durante o processo o que a gente chama de ciclo replicativo produtivo o lítico que obviamente causa a morte celular em decorrência da produção de novos vírus então o animal ele estava apresentando sinal clínico durante o período de latência o que vai acontecer? ele vai cessar a manifestação clínica então esse animal se recupera sem qualquer sinal clínico tivesse um número saudável só que o que vai acontecer? ele está ainda brigando o vírus o vírus está latente ali nas células mas ele está presente o vírus é o vírus é o vírus é a mesma coisa o vírus o vírus que você determina que forma lesões que determina lesões com relação a isso vou mostrar certinho então a infecção que se dá via neuronal então você tem a manutenção do vírus dos neurônios como também a excreção posteriormente quando você tem a reativação do processo de latência o sentido é inverso então você tem a eliminação mesmo produção novos vírus nesse neurônio no gando trigêmeo como exemplo e você tem a liberação a excreção por meio de mucosa nasal então por secreções nasais são liberados também só para a gente comparar já volto aqui nessa imagem para a gente comparar o ciclo de uma infecção produtiva ou seja sem o processo de latência e uma infecção latente a margem está um pouquinho apagada mas o slide depois passa para vocês fica melhor mas só para vocês entenderem tá bom quando você tem infecção o que está sendo ativado do organismo animal também o sistema imune certo até estabelecer a resposta imune específica produção de cobre produção de células citotóxicas você já passou o passo do tempo correto você sabe em 90 ou 96 horas em média para a formação de uma resposta muito eficiente tá bom então ao ponto de que o organismo não está sofrendo interferência ainda de grande quantidade de citocinas de produções de substâncias químicas ao ponto de modificar o organismo para se preparar para essa infecção tá isso está ocorrendo gradativamente então para a célula o que significa o vírus dentro dela nada mais do que uma proteína que foi englobada então o mecanismo metabolismo atividade inclusive de replicação do vírus está ocorrendo normalmente correto incorporando novos vírus englobando fazendo síntese proteica cópia do genoma formando novos vírus liberando novos vírus tudo bem ok tá certo o que que faz então para ocorrer a infecção latente o que que faz o gene látio ser expresso para tornar esse genoma inativo e fazer com que não sejam mais produzidos proteínas ocorre uma interação entre o estado fisiológico relacionado a estado imunológico do animal com o tipo de replicação que o vírus está apresentando com a célula infectada pelo vírus então o que a gente tem aqui desse lado esquerdo é a infecção produtiva que é o que a gente falou até agora o ciclo normal de replicação então a entrada a expressão dos genes tanto relacionada à produção de proteínas estruturais como também de proteínas estruturais a formação de vírus e a liberação da progênia viral de novos vírus resultado disso daí infecção produtiva ocorre a morte do celular com o animal que apresentando o sinal clínico tudo bem? não, já vou falar dessa primeira parte tudo bem? tá? o que que é de modificação para fazer com que o vírus entre em processo de matem-se ele escolhe ele pensa e consegue entrar na tensa o dinâmico exatamente para esse gene lá ser expresso é necessário que ocorra uma estimulação do organismo a essa célula que está infectada que estimulação é essa? como uma célula por exemplo que está sendo infectada ela consegue identificar que por exemplo está tendo um sistema imune que agora está se tornando capaz está se tornando específico que pode neutralizar esses vírus como que é o nome de substâncias que são liberadas de uma célula que age em outra? hormônios citocinas é um tipo desse tipo de substância aqui tá? então se a gente for lembrar a parodontologia você tem a informação de uma resposta de nada depois de uma resposta adaptativa tá? durante todo esse processo mesmo já no aprisionamento da fagocitose esse macrófago essa série da ditadura estão liberando uma série de citocinas pra comunicar células do sistema imune ele tem como escolher a quantidade de citocinas que está sendo liberada ali pra estimular somente aquela célula imune tem como também existe em grande parte das células de organismo que respondem esse estímulo químico também entre essas células são as células de mucosa onde você tem essa produção maciça de vírus então esses ativadores celulares que determinavam antes a sacrificação do provável do vírus eles são inibidos justamente por você ter uma grande concentração na circulação sanguínea dessas proteínas dessas substâncias químicas que foram liberadas no início de um processo de estabelecimento de uma resposta imune tá? esse estabelecimento da resposta imune então vai gerar uma quantidade muito maior dessas substâncias químicas do organismo que essas substâncias químicas interagem com a célula que também está sendo infectada pelo herpes-vírus tudo bem? Entenderam? Como que essa interação vai interferir no vírus? O que isso vai trazer? Se vocês lembrarem lá na bioquímica não sei se vocês viram isso na citologia há mecanismos que interiores da célula que fazem com que uma célula se adapte por exemplo ao estímulo hormonal entende? Vocês não viram isso? Então você tem por exemplo secreção de hormônios hormônios do crescimento como é que ele faz? Ele age no tecido ao ponto de fazer com que a célula se multiplique entre potência e processos mitóticos e se desenvolva aquele sistema justamente por ligação dessas proteínas das substâncias químicas liberadas na circulação ligando a receptores celulares e aqui não é diferente tá? Essas citocinas liberadas durante o estabelecimento da resposta imune vão se ligar a receptores celulares na célula da célula da plasmática e a simples negação dessa substância química ao receptor celular que tá na membrana vai alterar o mecanismo celular então a célula que tava normal produzindo novos vírus vai começar o que? ter uma alteração da sua síntese proteína vai deixar de produzir proteínas que são essenciais pra produção de novos vírus tá entendendo? tão entendendo? tá? então isso faz com que essa simples interação da substância química induza por meio de substância no processo segundo mensageiro que ocorre na palitamina na pontuação da célula faz com que a célula reconheça que tem um sistema imune ativo então essa estimulação do sistema imune acaba interferindo diretamente no mecanismo do metabolismo normal da célula fazendo com que esse gene daí seja expresso e que neutraliza praticamente diminua ou anule a replicação viral tudo bem? tá certo? no caso quando a célula deve estar com a citocina na célula e se o vírus que está dentro da célula não tivesse genilado será que o professor quer dizer? nada praticamente você não tem reprodução viral mas grande parte das suas proteínas seriam ser utilizadas e eliminadas você não manteria o vírus íntegro ao ponto de ele ser reativado entendeu? o grande diferencial do herpes vir por exemplo do papilomagíde tem o mesmo tipo de ciclo identificativo é que o papilomavírus ele não tem esse genilado consequentemente o que vai interferir nisso? essa célula vai continuar produzindo vírus só que ela seria destruída pelo sistema imunico a gente vai ver ao longo da imunologia mas na hora que a célula está ligada ela não sabe que a célula está infectada então exatamente é isso que eu estou falando espera lá tá durante o estabelecimento de uma infecção viral o que é feito? você tem produção de vírus a célula está liberando partículas estranhas para o organismo correto? grande parte desses vírus ocorre a formação de um sistema a gente vai ver isso na imunologia chamada de complexo principal de histocompatibilidade que nada mais é do que células pegarem essas proteínas e expressarem elas na membrana plasmática para sinalizar o que é a produção e tudo mais com relação a isso tá no caso do herpes vírus que tipo de proteína que é isso que ela faz? ela teria essa expressão se essas proteínas do vírus continuassem sendo produzidas só que quando há essa indução das citocinas que é o reconhecimento da célula que cessa a replicação viral essas proteínas deixam de ser produzidas qual que é o resultado disso? a célula não se apresenta para o sistema imune como infectado então o que vai acontecer se o sistema imune ele vai reconhecer aquela célula como infectada e vai destruir? mas no caso de proteínas elas são liberadas normalmente mas elas não ficam expressas na membrana plasmática que é exatamente isso que faz com que o sistema imune reconheça aquela célula e consiga destruir tá certo? o papiloma vírus é diferente ele tem essa expressão e mesmo durante a replicação do sistema imune ele mantém a sua replicação então o que vai fazer? a célula vai ter interferência do sistema imune e vai ser reconhecida como estranha então a gente faz uma analogia por exemplo que seria uma polícia ladrão então você tem uma gangue lá um grupo de bandidos que sempre estão assaltando que seria destruindo uma célula acalteando uma casa isso vai chamando a atenção da polícia chega um ponto e o que faz esse vírus seria o bandido? ele fica quieto pra não ser pego então ele pode ficar até dentro da casa mais quieto ali se ele começa destruindo fazendo fazendo tudo cometendo crime não vai ser reconhecido facilmente então o herpes isso é como se fosse bandido ele fosse ladrão quieto porque quando você tem o papo mecanismo de defesa exatamente isso já os outros não tem não expressa esse genilate seria digamos assim o ponto negativo com relação a isso eles não conseguem burlar a infecção viral então a infecção latente é mais uma forma de você conseguir burlar enganar a sistema imune tá certo? tudo bem gente? entenderam essa diferenciação? então o genilate é expresso que vai manter esse vírus em latência sem produzir novas partículas tá? essa interferência esse estímulo dessa citocina durante o sistema imune ou o estado de fílose animal tiver adequado tá bem? a partir do momento que você não tem mais esse estímulo do sistema imune nem uma quantidade maior de citocinas liberadas que não vão agir na célula o que vai acontecer? ele volta ocorre na reativação da infecção produtiva então deixou de esterperecer deixou de agir na membrana plasmática no receptor da membrana plasmática não vai alterar a função da célula e o genilate deixa de ser expresso qual que é o efeito do genilate ser expresso? ele vai inativar os outros genes do genoma então não vai ser produzido o MNDM e a mensagem vai produzir novos vírus a partir do momento que o genilate deixa de ser expresso os outros genes que começam a ser expresso novamente e aí começa a ter produção de proteínas iniciais proteínas tardias exatamente o genilate não é que ocorre o genilate se a gente for observar o genilate está no genoma de quem? da célula do vírus é o genoma não, sim mas ele vai integrar o DNA da célula não, não a replicação do genoma do vírus do genoma do vírus é independente da célula ele não vai integrar o genoma dele o genoma da célula e é só quem? só os provírus seria os retrovírus e os papilomas níveis fazem isso também mas o herpesvírus ele mantém uma forma que a gente chama de epissomal é separado do genoma não é de forma integrada seria por isso que o papiloma não poderia ter genético porque se ele não perdeu o DNA da célula e ele pararia os metáforos e a célula ele não teria sim, está bem e ao contrário do papiloma níveis a gente vai ver na próxima aula que ele acaba estimulando a replicação da célula porque ele tem a forma integrada dentro do genoma então para ele produzir cópia dele tem que produzir cópia do genoma da célula e quando uma célula produz a cópia do genoma quando tiver a gente tem que ser muito desdividido é independente então por exemplo enquanto você tem por que você tem olha lá gente só um pouquinho quando você tem inativação você tem melhor dizendo a expressão do gene LAT você tem a inativação dos genes do genoma do vírus o genoma da célula os genes continuam sendo expressos então o metabolismo da célula digamos assim dá o tempo para a produção do vírus e volta à produção normal tanto é que mantém a viabilidade da célula normalmente tá não é considerado provírus é uma terminologia que chama somente da parte do genoma modificado do vírus ao genoma da célula tá com isso tá bom 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 gente tudo bom para quem não me conhece ainda eu acho que para quem não me conhece aqui né eu sou monitora também da disciplina de veterinária e quando tem monitoria se vocês precisam tirar alguma dúvida podem entrar em contato comigo a qualquer momento no facebook e sempre quando a gente marca uma monitoria com vocês a gente também publica lá eu faço estudos legítimos mando para lá também tudo é lá no grupo aí quem cuidar do grupo ainda adiciona para o grupo que o professor fez porque lá a gente se comunica direitinho para convidar tudo tá certo sim e é o início o início marcou a monitoria o tempo de segunda-feira é sete horas aí eu queria saber com vocês se vai confitar também de segunda-feira é sete horas ou o vídeo é mais viável qualquer jeito vocês acharem o melhor aí você diz direitinho aí eu dou a linha que geralmente a gente dá monitoria do já próprio que daí a gente desculpa ela dá uma parte do arroz não é? 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 Bom, então essa diferença é justamente essa expressão ou não do genilato. E quando esse gene deixa de ser expresso, nota a ativação, replicação normal do vírus. Tá? Oi? Pode acontecer no vírus também, como uma matéria, que mesmo depois que ela entra em uma latência, ela fica em uma latência, ela está assistindo uma, no caso, em que pode ser radiação. Isso, isso. Pode acontecer. Pode acontecer. Justamente. Mas só que a grande diferença é que para voltar a reativação do vírus, para voltar novamente a ser produzido, você tem que ter a inativação do genilato. Como que isso se dá, esse processo de reativação, tá? É a retomando, é a replicação lítica que está usando a doença. É quando justamente o sistema imune, essas proteínas, elas deixam de ser liberadas da corrente sanguínea. Então, o ponto do sistema imune que está de intensa atividade, diminuir, não ser necessário o estímulo, não vai liberar a situação, consequentemente, a célula deixa de ser estimulada, o genilato deixa de ser expresso e volta à replicação normal. Então, com relação às doenças causadas pelo herpes-vírus, ela tem essa íntima relação com a resposta imune do hospedeiro. E quando você tem uma resposta imune adequada, a replicação viral está nula ou muito reduzida. Se você tiver ao contrário, uma queda na imunidade, o que vai acontecer? Volta à replicação lítica. O genilato não permanece ali direto. Você não tem ativação. O que vai fazer essa molécula? Ela se liga, ela é englobada também. Ela vai ser processada no interior da célula. Então, isso modifica seu metabolismo, obviamente. Aí o genilato parece muito bom. Ela não dura, não é a dieta que fica ligada ali sem... Como se fosse uma proteína que é metabolizada pela célula. Mesma coisa. Ok? Tá bom? Então, volta à reativação. Começa com sinais clínicos mais brancos, porque está começando novamente a produzir o novo vírus, ao ponto que quanto mais cai a imunidade, maior é o nível de lesão. E aí volta a você ter doenças. Então, a gente chega à conclusão, Eu costumo falar que uma vez herpético, sempre herpético, tem vários outros autores que falam dessa maneira, professores, porque uma pessoa infectada, um animal infectado, jamais vai conseguir liberar esse vírus. Por quê? Porque quem que faz a destruição do vírus ou a cura, praticamente, a eliminação do vírus no organismo? É o sistema imune. Se ele não detecta uma célula que está apresentando o vírus latente, como é que é a eliminação desse vírus? Não acontece. Então, uma vez infectado pelo herpético, as pessoas, esse animal, vai ser infectado pelo resto da vida. Certo? Então, a gente vai ver que tem doenças, por exemplo, produtivas, que só há necessidade, você só pode controlar a doença. É impossível você erradicar essa doença causada por o resto da vírus. Ah, exatamente por isso. Uma vez infectado pelo herpético, ele vai entrar em latência, mas ele sempre vai estar infectado. E dependendo, com sinais clínicos que vão sendo mais grandes no início, ele passa a ser um disseminador do vírus, de forma silenciosa também. Tá? Não sei o que for, né? Um problema de gerar a linha pecuária, especialmente. Tudo bem? Compreenderam? Alguma dúvida com relação à replicação, especialmente, desse vírus? Não? Oi? O que ativa o genilato é justamente essa modificação do metabolismo celular. Então, você vai ter situações por mecanismo de mensageiro, receptores, transportadores, celulares, que vão pegar aquela proteína, essa citocina, processar ela dentro da célula, degradar, fazer tudo. E isso vai causar um estímulo no metabolismo da célula. Esse estímulo, que é ainda por mecanismos que ainda não são tão conhecidos, que causam molecularmente dentro da célula, o que vai fazer com que esse genilato seja expresso? Acredita-se que seja, esse genilato tem um mínimo, um peso molecular específico, que tem uma similaridade muito grande com as enzimas que são produzidas a partir desse estímulo pela citocina. Então, isso faz com que aquele genoma que está na forma circular, esse gene, especificamente naquele local do genoma, sofra a ação de alguma proteína que é produzida em decorrência do estímulo da citocina. Tá? Será isso? Tudo bem? Oi? É aquele que eu vou te falar que ele é feito entre o outro pacídeo, né? Ah, o capsídeo. O capsídeo é feito? É. O que? Ele é feito só de proteína. Não. O capsídeo, como que ele vai formando? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Esse capsídeo, veja aqui na figura, ele é formado na cinquice proteína, expressando lá o RNA mensageiro naquele gene que produz a proteína do capsídeo. Então, são produzidas milhões de partículas, muitas partículas, pequenas, de cada proteína. Essas proteínas, por afinidade química, por ligação com o valente, elas vão se ligando, formando as placas. E ela tem afinidade de ligação com o material genético, porque elas vão circundar esse material genético. Então, aprisionar em volta do material genético o RNA formando o capsídeo. Tá? Qual que é a estrutura do capsídeo? Somente proteína. Tá? Ok? Mais alguma dúvida, gente, com relação ao ciclo replicativo, essa questão da latência, reativação? Entendeu? Na hora que a célula vai absorver essa citocina, é nessa hora que faz o que é anti-inflamatório? Faz o que? O efeito anti-inflamatório, que você falou muito aqui. Anti-inflamatório? Você tinha falado que, como a célula estava, o não-tecido estava inflamado, ele liberava, ele liberava, as porças esquinas também que dava um efeito anti-inflamatório pela corrente sanguínea. Dá um efeito anti-inflamatório. Eles fazem a ativação da circulação aumentando. Ah, é que é anti-inflamatório. É, pra aumentar a chegada de célula pelo que provoca a inflamação. Não. Tá? O que vai eliminar, cessar o processo inflamatório é quando você restabeleceu que era ainda, que era o tecido íntegro. Sem qualquer lesão. Aí, no caso, quando a célula vai absorver essas torcinas, ela faz o que? Não, pra ela, é o mediador. O que que seria? Como, por que que ela absorve? Simplesmente por essa forma dessa proteína, se encaixa, tem afinidade com o receptor celular. Agora, a atividade que a citocina faz, muitas vezes, o estímulo, muitas vezes, que tá relacionado, por exemplo, células de mucosa. O que que faz uma citocina? Geralmente, pra aumentar as defesas. Por exemplo, essa célula fazer com que essa célula produza mais mucina, produza mais mucina, pra aumentar essa barreira física. Então, provavelmente, essa é a citocina que seria essa interferência. É mais como um recado mesmo. Exato. Pra célula, digamos, se prepara que tá ocorrendo um mecanismo. Então, toda ajuda é bem-vinda, digamos assim. Tá? A gente com isso. Tudo bem, gente? Oi? Não. O genoma não é esse, né? A molécula de DNA, a dupla DNA, é uma molécula de mal. É um mel? É o ácido mel? Não tem. Ela não diferencia. Tanto é que essa afinidade é tão grande que alguns vírus conseguem incorporar o seu genoma no DNA da célula. Tá? Então, o genoma é a única parte do vírus que não é reconhecido como um antídico, que não é reconhecido como alma imprópria. É a molécula de DNA ou a RNA. É igual a você. Tá? É igual a isso. Tudo bem, gente? Tá? Então, o animal com infecção latente, ele vai sempre estar brigando com o vírus, ele sempre vai ser uma fonte de infecção. Então, isso causa um problema muito grande na pecuária emocional que a gente vai começar a ver agora quais são as principais doenças de interesse veterinário. Bom? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Bovinos. Bovinos são a principal espécie animal cometida pelo herpesvírus. Especialmente por vírus que pertencem a subfamilha alfa-vizirina. Então, a gente vai ver que existem vários tipos de herpesvírus bovino, que são as espécies de vírus pertencentes a essa família viral. O principal, um dos vírus que mais causam problemas, que está relacionado a problemas reprodutivos, como aborto, infertilidade, que a gente vai ver lá na disciplina de enfermidades infecciosas, é o herpesvírus bovino tipo 1. Ele vai causar uma doença de caráter, de problema tanto reprodutivo como também respiratório. uma doença chamada de rinotraplite infecciosa bovina, a chamada IBR, que você tem o mundo todo e no Brasil é diferente. Estima-se que pelo menos 80% do gado no Brasil seja infectado pelo vírus desenvolvendo de RNA. DVD é? É outra família, é a Flamir. A gente vai falar mais sobre isso. Isso, é conjunto. São doenças reprodutivas virais, são as duas mais importantes, então não tem a vacina para as duas e a gente é feita. O que a gente chama de patch 10 e DVD. Você sempre fala de um, fala do outro. Então, o IBR é uma parte causada por o vírus, a DVD vai ser outra pelo vírus da diarreia virar o bovino. Além do apesismo bovino tipo 1, você tem o apesismo bovino tipo 2, que vai causar um processo de uma infecção no Uber, que trata uma malha, causando uma mamilite, então vai correr lesões em teto, isso aqui obviamente vai fazer uma diminuição de uma queda na produção leiteira também. Então tem uma série de fatores. O herpes vírus tipo 5, olha o tipo de trato neurológico que ele vai afetar, o trato neurológico que ele acaba infectando, causando um quadro de encefalite, chamada encefalite hertética. Então o que é importante mostrar aqui para vocês, que a gente tem pelo menos três tipos de vírus, tipos de espécie, dentro de uma mesma espécie de vírus, seja o herpes vírus do ouvido tipo 1, tipo 2 e tipo 5. Então você tem nessa mesma espécie de vírus, diferentes tipos celulares que esse vírus consegue penetrar, consegue infectar. Então isso aumenta, aumenta o nível de tropismo desse vírus por diferentes tipos celulares. Tropismo em afinidade. Então falar que o vírus tem tropismo pelo sistema nervoso significa que ele tem uma atração para aquele sistema nervoso. mas não o vírus sem movimento. A atração dele é justamente o quê? Porque é naquele local que ele vai ter células que ele consegue infectar. A gente fala de tropismo viral justamente no local que tem célula que ele consegue ser aplicado. Tá? Com relação a isso. Tudo bem? É, o vírus pode consumir. Normal. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Imagina, 80% do gás no Brasil é praticamente viável de ser explorado. Não tem problema. O herpes vírus é eliminado. Mas aquilo que eu estou falando na aula passada. Os herpes vírus eles são, a maior parte deles, algumas exceções de herpes vírus humanos, eles são espécies dependentes. Então o herpes vírus bovino você vai causar doença em bovino. Herpes vírus humanos só em humanos. Algumas espécies têm adaptações. Oi? Muito obrigado. O herpes vírus vai se replicar e vai causar lesão em cinésio brindos? Não são os mesmos locais que vão ficar na tensa, né? Eu tenho que entender. Não, exatamente. Bom, por exemplo, você tem o herpes vírus 5, o herpes vírus 2, o bovino é tipo 1, tipo 2, tipo 5. Todos são afo-herpes vírus. Eles se espalham no organismo como um todo. Porém, esses vírus, por exemplo, por que o herpes vírus do bovino tipo 1 vai causar um problema respiratório genital, sendo que ele também pode permanecer em latência no trato neurológico, né? No nervo trigênio, por exemplo. É porque aqui ele tem maior afinidade com esse tipo de célula. Então ele tendo mais afinidade, ele tem mais acesso, mais multiplicação desses célula. Então, trazer a atenção na última pergunta depois, porque enquanto eles estão lá atacando e sendo atacado, aí tem um que vai se esconder. Exatamente. Inclusive, você diferencia, igual, por exemplo, a moscosa, de trato respiratório, que é justamente onde o vírus ataca, essas células epiteliais, ela tem um metabolismo totalmente diferente do neurônico, né? Então, por exemplo, a oferta maior, o neurônio, apesar de você ter uma intensa atividade, mas as células epiteliais elas estão em constante multiplicação. Então, a síntese proteína é muito maior, o metabolismo é muito mais acelerado, então isso facilita a produção de mais vírus comparado ao neurônio, né? Então, digamos, a célula da mucosa, ela chama mais atenção ao sistema imune, ela consegue secretar e vai ter mais lesão, né? O herpesírus tipo 5, o que ele difere do tipo 1? É que justamente o herpes 5, ele tem maior capacidade de ligação, de penetração em células neuronais. Então, mesmo estando em latência, a gente vai ver qual é o enfermidades infecciosas, que o dano neurológico ele acontece. Diferentemente do herpesírus tipo 1, que mesmo no sistema nervoso, ele não causa dano nenhum, o que já é um processo, né? Não causa um ciclo de replicação produtiva ali. Ele fica mais latente. Ele fica mais latente. Aqui, não. Exatamente. Ele fica em atividade. Tanto é que o dano neurológico aqui não é só um nervo trigênio. Ele vai afetar o sistema nervoso central, então ele vai afetar neurônios, células da glia, então tudo que dá suporte também ao sistema nervoso. Então, o animal, ele vai ter problema neurológico, ataxia, em coordenação motora, mugidos constantes, andar em ciclo, então uma série de problemas neurológicos. Semelhante a raiva, semelhante a BSE, A safropatia de espontântia de forma bovina. Então, uma série de diferenças. Tanto é que o herpesírus tipo 5, ele entra na lista de diagnóstico diferencial para raiva, inclusive. Tá? É isso. Ok? Além dos bovinos, da família alfa-herpesirina, a gente tem a gama-herpesirina, que você tem aí o herpesírus bovino tipo 4, que já causa uma doença respiratória e sistêmica. Além disso, você tem outros herpes, infecção de linfócitos, especialmente células, que a gente fala, são células metralquílicas, matadoras naturais. Na imunologia, a gente vai ver isso. Causador da febre catarral maligra, que é uma doença importante também. Aqui, só mostrando para vocês essa foto, que é justamente o grande problema relacionado aos herpesírus em bovino, que é o herpesírus tipo 1, que é justamente o processo do aboto. Além do aboto, você tem aí contaminação, você tem retenção de placenta, fluído sendo liberado, altamente contaminante, produzindo ali uma disseminação muito grande do vírus. E é justamente isso daqui. Então, você tem o aboto, que isso também não é só o herpesírus que causa, você tem outras doenças, né, como o BDD, o vírus adiarelo, e a albomina causa, um outro também. Você tem doenças bacterianas, como brucellose, leptospirose também, que podem ser eliminados. E outras doenças protozoais, que tem isósperas, tem uma série de outros fatores, que podem determinar a mesma situação, a questão do aborto. Ok? Suínos e caprinos, né, você já tem o herpesírus suíno, que vai causar a doença de algéss, que é a principal doença suíno provável por herpesírus, que é a herpesírus suíno tipo 1, então é uma doença sistêmica, reprodutiva, uma doença de notificação obrigatória. O Jéssica é que foi justamente o escurridor, o relator dessa doença, então ficou com o nome do pesquisador. Olha lá, é que diz o caprino e o SP, mas isso foi variado a questão do A também. Doença entérica e também doença sistêmica, tá, com relação a esses vírus. Tá bom? Dúvidas, gente, com relação a isso? O que é importante aqui falar bem vocês? Você vê que existem diferentes espécies de vírus que acometem diferentes espécies de animais, tá? A questão da doença e o que acontece, daí vamos deixar lá para o sexto período na enfermidade infecciosa, tá bom? Isso a gente vai falar lá. E aí sim, é da gente entender a doença, estudar a doença, né, praticamente serem avaliadas com relação aos conhecimentos das enfermidades. Tá bom? Equínos, né, a gente também, são animais, né, infectados, então a gente também tem espécies que acometem equínos, em especial o herpes e o equínio tipo 1, né, que é chamado aborto perpétrico equínico, tá? Então tem vacinas para isso também, não sei. Por que a do ao Jéssica é da educação da vaca? Porque ela faz parte do programa de sanidade de suínos. Então ela é uma exigência internacional, comercialização de produção de caras. Então ela é um embargo comercial, uma barreira comercial. Então a Organização Mundial de Saúde Animal impõe que todos os países notifiquem imediatamente quando você tem uma identificação de doença. mas, por exemplo, para a suínocultura ela se dissemina muito rápido, tá? Então o problema não é nem na questão da saúde pública. O problema é de ser uma doença altamente contagiosa, que se dissemina muito rapidamente na produção de suínos. E obviamente o animal positivo com a Jéssica ele tem que ser abatido também. Então isso vem de legislação internacional que o Ministério da Agricultura, por ser subordinado à Organização Mundial de Saúde Animal, ele aplica também. Não pelo dano, não pode promover nenhuma saúde pública. O aborto herpético. O aborto herpético equino. E o apesílios equino tipo 3 você tem lesões em trato reprodutivo, você tem o exantema coital equino que também é uma doença muito rara de TPC. E o apesílios equino tipo 4 vai ter miniflexões respiratórias. O principal aqui é o herpizílios equino tipo 1. Vai cometer aí problemas reprodutivos. É, é o mais comum. Só que pra isso também você tem vacina. Pra herpizílios equino. Geralmente são vacinas polivalentes junto com o que tem o toxoide tetânico, tem da insoplaminil equina. vacina polivalente que o herpizílios tá no meio que acaba terminando. Do bovino? Herpizílios bovino tipo 1. Ok? Herpizílios bovino tipo 1 tem vacina. Herpizílios tipo 5 tem vacina também. Geralmente a vacina do herpizílios tipo 1 dá a resposta cruzada com os outros também. Acabariam atualizando. Só que você tem vacina específica pro herpizílios tipo 5. Não, não. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação? De hoje? Eu sou o que é exantema coital. Exantema? Exantema. Isso, exantema. Coital que tem a ver com o profissional do recrutivo. Então, foi denominado coital principalmente após a monta natural após o coito. Aparecia animais apresentando o exantema. Leonardo da Marcelo ele estudava um livro mais purulento que a gente tinha mais mucóide que causava a formação de um de um cumprimento vaginal na febre. Quer dizer, na época que a gente tinha se conhecido. Tudo bem, gente? Mas aí, você aí? Hã? Como se fosse uma infecção. Então, o Herpizílios ele vai estar cometendo essa aula de mucóide da mucóide marginal. Então, realmente ele pode ser piculado tanto pelo marco como também pela fêmea. Na mucosa peniana você tem atos índices. Então, geralmente você tem a transmissão geralmente não. Você tem a transmissão durante a monta natural. Não, não. Geralmente se localiza mais na mucosa. Mas, obviamente se você tem a mucosa chamada a questão da monta natural você tem muitas vezes a recusa do parto da erva devido à inflamação no local como se também muitas vezes ele leva a causa de fertilidade também. Por isso. Caninos e felinos só para a gente terminar aqui é o Herpizílios canino que causa doença sistêmica mais reprodutiva aí também. E o Herpizílios felino é uma doença respiratória que tem a rinotraqueite virar o felino mas praticamente nem tem caso dessa rinotraqueite cães e gatos dificilmente são infectados ou dificilmente tem digamos assim uma queixa clínica em relação a problemas causados por Herpizílios. Lórabe se é um animal numa clínica com problema reprodutivo ou abortou não conseguiu nada aquela alinhada ou nasceram animais praticamente mortos ou pelo aborto ou nasceram e morreram rapidamente animais fratos logicamente o Herpizílios canino ele entra numa lista de animais diferenciais aí também. Então, do suporte que você tem